Não tenho medo de nada, porque vivo minha vida Como quem sobe uma taça de preciosa bebida Saboreio lentamente, cada hora, cada dia As coisas que não somente fazem a minha alegria Não tenho medo de nada, porque vivo minha vida Como quem sobe uma taça de preciosa bebida Saboreio lentamente, cada hora, cada dia As coisas que não somente fazem a minha alegria Eu te dou um forte abraço, eu canto, eu digo um agrado Tudo pra ver teu sorriso, o teu sorriso é sagrado E às vezes apenas estamos que desciba a treva A gente leva da vida, amor A vida que a gente leva Não tenho medo de nada, porque vivo minha vida Como quem sobe uma taça de preciosa bebida Saboreio lentamente, cada hora, cada dia As coisas que não somente fazem a minha alegria Não tenho medo de nada, porque vivo minha vida Como quem sobe uma taça de preciosa bebida Saboreio lentamente, cada hora, cada dia As coisas que não somente fazem a minha alegria Eu te dou um forte abraço, eu canto, eu digo um agrado Tudo pra ver teu sorriso, o teu sorriso é sagrado E às vezes apenas isso é luz que desciba a treva A gente leva da vida, amor A vida que a gente leva Eu te dou um forte abraço, eu canto, eu digo um agrado Tudo pra ver teu sorriso, o teu sorriso é sagrado E às vezes apenas isso é luz que desciba a treva A gente leva da vida, amor A vida que a gente leva A vida que a gente leva